Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes Seja o criador do seu destino. Assuma a responsabilidade pela vida que você leva. O primeiro passo é modificar os seus hábitos. Stephen Cove é autor de vários best-sellers, entre eles os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Considerado o livro de negócios mais influente do século XX e um dos dez mais importantes sobre a administração de todos os tempos. Vendeu mais de 15 milhões de exemplares em 38 idiomas em todo o mundo. Realmente, então, um livro fantástico da gente discutir aqui, da gente bater papo. Aqui, Noel Monturil, falando diretamente de Arraial da Ajuda, no sul da Bahia. Começando mais um episódio do Aplicando Teoria em Ação, nosso clube do livro. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Curta aí o nosso canal, dê um joinha. Se você gosta desse tema de leitura, de desenvolvimento pessoal, de se melhorar como ser humano, se melhorar como empresário. Este é o local. Aqui, um grupo de amigos que se reúne todas as terças e quintas, das seis às sete da manhã, ao vivo, para a gente poder aqui bater papo, discutir esses temas. Nós temos aqui na descrição do link o link para você entrar no nosso chat, no WhatsApp ou no Telegram. No Telegram, nós temos também a nossa biblioteca virtual com centenas e centenas de livros que são sempre publicados ali para você baixar gratuitamente seu PDF e poder aprofundar naquele tema que mais te chama a atenção. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais um episódio. E, para a gente começar esse nosso bate-papo, vamos lá para Minas Gerais, conversar com ele, nosso querido amigo Magno Vieira. É com você, Magrão. Hello, hello, pessoal. Tudo bem? Prazer em falar com vocês. Magno Vieira, falando diretamente aqui de Belo Horizonte, com muito orgulho, né? Há 16 anos, um supervisor da Evalet, empresa que mudou meu mindset, minha ambiência. E, com certeza absoluta, minha vida mudou completamente. Entre aspas, da minha vida. Porque, na realidade, a vida da minha família, quando muda a minha, a minha ambiência, vai junto. E esse livro, antes do bate-papo aqui, a gente estava falando, eu devo ter lido esse livro em 2008, já ouvi esse livro, audiobook desse livro, assim, dezenas de vezes. E é um livro, assim, que a importância desse bate-papo nosso aqui é relembrar livros que a gente tem em nossa biblioteca, que, às vezes, está lá, a gente já leu e faz, já li esse livro aí, tá? Mas, quando a gente relembra aqui, a gente relembra os sete hábitos, cara, isso traz uma vivência pra dentro do nosso interior, que é uma coisa absurda. O primeiro item, quando inicia lá, e lá no livro, nesse final de semana, eu estava lá em casa, hoje eu estou aqui no escritório, eu estava olhando o livro lá, o início do livro, falando sobre o objetivo do livro, é ensinar o ser humano a lidar com os desafios internos e com o círculo de relacionamento, com as coisas que acontecem no dia a dia. E aí, dali pra frente, ele cita os sete hábitos. O primeiro hábito que vem, que é praticamente um capítulo inteiro, é seja proativo. Cara, a proatividade, e é um negócio assim, quem é proativo toca de uma forma assim, tão assim como se fosse um ferrão na gente. Quando a pessoa é proativa e quando a pessoa deixa de ser proativa, que está perto da gente. Você quer ver um fato assim, pessoa proativa, você está lavando uma vasilha ali numa cozinha pra esposa, ou a esposa está lavando pro marido e tal, aí um ou outro vai lá e pega o pano e já começa a secar e já começa a guardar no armário, já começa a secar os talheres e guardar. Por exemplo, ah, vão tomar um vinho? Aí a pessoa já é a primeira aí no armário, pega a chave, o outro já vai na prateleira de vinhos e pega o vinho, um já pega a taça. Isso é proatividade. Jamais ficar esperando as coisas acontecerem. Nós temos que fazer as coisas acontecerem. É uma coisa assim, cara, quando você está assim perto de alguém parado. você está ali fazendo um negócio e tal, e a pessoa está ali. Às vezes, muitas vezes, conversando com você, te tirando a atenção, te tirando a sua proatividade. E aquilo ali, cara, dá vontade de falar assim, óbvio, aí entra o controle emocional, que também fala, que é um dos atos. Cara, para de conversar e vem ser proativo comigo aqui, me ajudar. Cara, quando eu chego na sala de evento, que tem ali, o que eu posso ajudar? a pergunta tem que ser feita. O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir aqui? Quando a gente é proativo, cara, a vida da gente é diferente. Ser uma pessoa ali, parada, esperando as coisas acontecerem. E a gente aprende também, dentro de todos os treinamentos, dentro de cada livro que a gente lê, às vezes o pensamento da gente dá aquela voada, às vezes, nossa, fulano tinha que ouvir esse livro, fulano tinha que ler esse livro, escutar esse podcast aqui. Aí a gente retorna, faz assim, eu que tenho que ouvir, eu que tenho que praticar mais os sete atos, eu que tenho que entrar em ação. Então, cara, é simplesmente maravilhoso. Lóbio, eu falei do seja proativo aqui, mas ainda tem mais seis aí, tem muita gente aqui pra gente trocar ideia. Nós iremos pra onde aí? Ou alguém quiser dar um chute no gol aí sobre proatividade, pra gente passar pros outros hábitos. Tá fechado, Ana Maria. Ah, tá. Bom dia a todos. Como de sempre, perguntando pra se aprender. Ana Maria, falando diretamente, é de Itaguatinga, o quadradinho que eu tanto amo. Dentro desse primeiro item, seja proativo. Eu me considero uma pessoa proativa, porém, estou frequentando um sistema que eu sou muito bem recebida, não sei se é porquê, assim, eles levam em consideração os anos que eu estou na Herbalife, nunca desisti, jamais vou desistir, já procurei a coordenação em que eu posso ajudar o sistema durante o STS. Aí chega no meu ombro e fala assim, não, Aninha, pode deixar, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não sei se é assim por causa da minha idade, que eles não querem que eu ajude, porque tem pessoas mais, eu acho assim, vamos colocar, que são mais jovens, são mais, como é que eu, mais ágeis pra fazer as coisas. Na sua experiência, que eu sei que você coordena o sistema, o que que você me ajudaria nesse aspecto? Que assim, eu já procurei os coordenadores três vezes. que eu não gosto assim de chegar lá só pra assistir o workshop, eu gostaria de chegar, ajudar a servir água, inclusive, lógico, né, colocam pessoas mais novas, mas eu gostaria de fazer alguma coisa. Eu me sinto assim, poxa, tô aqui só sugando, só sugando, né, só eu aqui da minha, da linha de fulana, só eu que estou aqui, será que é isso? Mas eu procurei a pessoa responsável, me recebeu assim, muito bem. Todos assim, têm um grande respeito, e admiração com a minha pessoa, porém, eu tô ficando assim, um pouco inibida, porque eu não tô ajudando em nada, só tô indo, só colhendo, só colhendo. Então, vamos lá, Ana Maria, só pra dar um chute pro gol aí, pra gente, porque aí nós estamos falando, passar pro próximo aí. Então, é o seguinte, preste bem atenção, você já foi numa coordenadora e normalmente, se você chega num coordenador de evento, por exemplo, aqui nós temos reuniões, por exemplo, tem, que resolve as coisas do STS, são seis pessoas, eu, o Fred, o Márcio, o Márcio Alexandre, também, o Alexandre também, e a Ussa, a Emily e a Ivana, e o Fred. Então, se você chega em qualquer um, a pessoa vai falar assim, não, tá tudo bem, começa a fazer, começa a praticar. Por exemplo, lá dentro do nosso evento, de manhã, tem que pegar esse cumbuquinha, tem que botar amendoim, em todas as mesas de guete, mesa de milionário, tem que encher as jarras de água, botar, tem que pegar o chá, começa a ajudar, chega na portaria, fala assim, ó, eu vou ficar com você hoje. As pessoas começam a ver que você tá ali na proatividade, as pessoas vão começar a te chamar pra fazer as coisas, porque quando a gente só oferece, você tá entendendo? e aí a pessoa fica, não, pode deixar, tá tudo de boa, mas começa a entrar em ação. Se você começar a chegar, por exemplo, você é a equipe mundial, você pode entrar um pouco mais cedo, aí você chega lá, fala assim, com o Rodrigo Fagundes, ou com a Valéria, ó, hoje eu vou ajudar a encher as jarras de água, só encher as jarras de água, hoje eu vou ajudar a colocar os amendoinzinhos nas mesas, você tá entendendo? Eu quero entrar em ação pra eu ajudar o sistema. Você pode ter certeza absoluta que você vai acolher, faça isso no próximo STS que você vai. É a proatividade. Em vez de você só perguntar, eles vão por causa exatamente do que você falou, por causa da sua idade, não, Aninha, pode deixar, tá tudo bem. Mas se você começar a agir, é aquilo que eu falei, vão pegar um, vão tomar um binho, eu falo com a Ussa, vão tomar um binho, aí a Ussa fala assim, você quer que eu pegue o binho? Não, pode deixar que eu pegue. Não, levanta, vai e faça. Levanta, vai, nega a vida e pega o abridor. Eu falei isso antes aqui. Tá lavando ao vazio, você quer que eu seco as vazias pra você? Não, pode deixar, tá de boa, pode ficar aí. Pega o pano e começa a secar as vazias. É assim que a gente entra em proatividade. Beleza? Obrigada. Vamos aqui pra César Elange e Sérgio Mendes, aqui no interior de São Paulo. Gratidão por mais esse dia aqui, né? E vamos na sequência aqui. Começar com um objetivo na sua mente. Talvez o grande desafio que nós encontramos, na maioria das vezes, é que quando colocamos a palavra objetivo, parece alguma coisa muito grandiosa. E, na verdade, o objetivo é aquilo que você faz de simples pra você criar a disciplina de criar algo grandioso. Por exemplo, em janeiro eu decidi que eu mudaria o meu comportamento, principalmente de atividade física e alimentar. Então, era um projeto que eu tinha, que eu comecei a ter uma ação baseada nisso. E tudo aquilo que eu fiz até agora, ele me levou a criar outras disciplinas, né? Que seriam outros objetivos maiores. E, consequentemente, eu vou criando essa evolução. Essa evolução, ele parte do simples, como você criar uma agenda na rotina de manhã. Você precisa ter alguma coisa em mente daquilo que você vai fazer na sequência das suas horas aí. E é muito curioso quando nós trazemos essa percepção, porque isso tem muito a ver com o propósito de vida. e clareza diante dessas situações aqui, que ele fala também, né? É aquela coisa, assim, que te leva você a se capacitar de uma forma mais rápida, porque aquele objetivo, ele está bem específico ali mesmo, na sua mente. A gente usa muito a técnica SMART, né? E uma boa técnica também, né? Pra quem, de repente, alguém já fez isso, ou o que eu recomendo, é o BFO, Boa Formulação de Objetivos, que é onde você vai colocando tudo que vem na sua mente de uma forma espontânea. Não é nada... De repente, aquilo que você coloca, você fala assim, cara, mas isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou falando. Tem, sim. Porque aquilo você... Em algum momento, você vai refletir sobre aquilo que você está colocando ali. E aí, quando você começa a colocar em ação, isso significa que você aprendeu algo sobre aquele objetivo que você começou a colocar pra você na sua vida. Mas entender que esses objetivos, eles são... É o básico do básico. Sabe aquela coisa, assim, de você voltar à sua infância e falar assim, cara, como que eu aprendi a escovar os dentes? Escovar os dentes pode ter uma semelhança muito grande com o horário que você acorda pra fazer alguma coisa. Porque se você simplesmente decide, ah, eu vou acordar às 5 horas da manhã. A tua mente está dizendo, pra que eu vou fazer isso justamente agora no inverno? Você já rompeu todas as negociações que você faz com a sua mente porque você criou uma rejeição e você não teve clareza do porquê que você vai fazer aquela situação. Então, cada vez que propomos fazer algo, significa que nós queremos mudar algo pós aquela situação. Pode ser que, de repente, você não esteja tendo tempo pra fazer a sua agenda funcionar do jeito que você gostaria. E, ao acordar mais cedo, você vai estudar algo que te falte diante daquela situação pra que você faça esse encaixe. E não precisa ser perfeito, precisa estar em movimento. E esse movimento nós criamos a partir de pequenas coisas. Ah, eu tenho um desafio. Você dá um comando pra sua mente e aquilo fica. Cada coisa que você vai... Cada passo que você dá, você vai encontrar uma resistência. e é essa resistência que é o mágico das situações que você vai fazer com que você cresça. Que o autoconhecimento, ele está na resistência. E se não tiver essa resistência, significa que você já sabe fazer aquela situação. Então, cada coisa que você faz, somando aos seus esforços, e quando você fala... Quando nós falamos em esforço, não significa que você tenha que sacrificar a sua qualidade física ou sacrificar coisas pra que você faça isso acontecer. Isso é muita coisa que nós trazemos de somatórias de crenças. E esse objetivo, você tendo ele em mente, consequentemente você faz ali um bom plano de ação. O bom plano de ação, ele vem de acordo com o quê? Com aquilo que é confortável pra você. Ou seja, que não te exige esforço pra que a sua mente crie uma rejeição. E é diferente. Se eu faço uma ação e a minha mente começa a me... Eu vou fazer atividade física, mas a minha mente me coloca ali no sofá, eu vou avaliar aquela condição de ganhos e percas por estar no sofá. Ah, mas eu não tenho ganho nenhum se o meu objetivo é fazer atividade física. Tem. O fato de você estar no sofá ali quietinho, gostosinho, encolado no cobertor, é um ganho. agora avalia a condição que você, de repente, financeiramente, tem pra proporcionar isso pra você naquele momento de uma forma confortável. Ou, se você não tem isso, eu tô usando um exemplo aleatório, se você não tem um ganho que te permite fazer aquilo, qual que é o conforto de você não ter um resultado tão expressivo ou tão desejado, se é que é, né? Porque nós falamos muito em princípios de valores, né? E valor pra um, pra mim, pode ser o valor financeiro ser uma coisa que me interessa e pra outras pessoas, não. E tá tudo bem, porque não existe o certo ou o errado dentro dessas situações. E ele fala muito no livro sobre questões subjetivas. E é interessante entender isso. A programação neurolinguística ensina muito você a tratar coisas subjetivas. São aquelas coisas que parecem que não me pertencem, mas se eu não entender aquela situação lá do porquê que aquilo existe, eu não consigo ser quem eu sou. Então eu alucino que eu olho uma tela na parede e eu posso alucinar que aquilo seja uma coisa feita pra mim. Mas aquilo lá é uma experiência visual que eu tô vivendo diante daquela situação que ali me ensina alguma coisa. Olha que bonito, olha que legal, olha a inteligência do cara, olha aquele ponto lá que ninguém viu, sempre vai ter algo que vai ser exclusivamente meu. E aí essa essência é o que faz com que, como você tem um objetivo na sua mente, você evolua todos os dias. E o evoluir é o quê? Criar um movimento, estar em movimento. Então esse segundo tópico aqui é muito interessante, porque baseia-se naquilo que nós estamos fazendo hoje, buscando um resultado mais expressivo. mas ele tem que ser significativo. Se ele faz diante do propósito, o propósito tem que ser um propósito de contribuição. E o propósito de contribuição é sim voltar. Aí mais pra frente ele diz lá, o entender o outro. Se você não entender o outro, você não movimenta o seu propósito, você não se capacita pra desenvolver isso. Porque pra você, o seu propósito é muito vago, porque você já sabe fazer aquilo lá. Então teoricamente, se você já sabe, se você não pretende evoluir levando isso pra uma situação externa ou pro mundo externo ou pra pessoa, significa que você não precisa fazer mais nada. Você já se realizou na vida. Então essas situações é fantástico como ter um objetivo, independente de qual seja. Como Ana Maria, o meu objetivo é ajudar. Mas já está ajudando com a sua presença. Mas eu posso fazer mais. Como que eu posso fazer mais? se eu pedir, você viu que não funciona muitas vezes. Deixa eu fazer. Não. Fica aí no teu lugar que você já está sendo importante você estar aqui, porque isso aqui é muito simples pra mim fazer. Mas quando você contribui, é a ação que o Magno falou. Eu vou lá e sei a proatividade. Eu passo a perceber que eu posso ser inserido naquilo que o outro faz. E aí eu tiro a minha necessidade, às vezes até de afirmação. Às vezes nós pedimos algo pra alguém e simplesmente pra pessoa deixar fazer pra reforçar a nossa capacidade daquilo que você sabe fazer, mas que por alguma razão você não faz porque o outro não deixa. É a responsabilidade do mundo externo. Então trazer, né? Tenha um objetivo em mente, seja ele qual for. E aí você vai traçar objetivos maiores. Beijo no coração e vamos pra onde? Mais alguém, galerinha? Enquanto vocês vão pensando aí, vamos fazer a nossa foto? Olá. Bom, eu vou falando aqui enquanto vai fazendo a foto aí, tá? A gente vai pro terceiro ato aí, que é fazer o mais importante do dia, né? Em primeira mão. Isso é um detalhe importante pra que a gente faça... E eu vou contar um lance que aconteceu ontem. Como eu acordo muito cedo, quando chega ali por volta de seis e meia, dezoito e trinta, dezenove horas, meus faróis dão uma baixada. Aí, ontem, eu tinha compromisso até mais tarde lá no espaço e comecei mesmo meu dia mais cedo. E as coisas que eu faço na parte da manhã, por exemplo, de leitura, que é importantíssimo, escutar um áudio produtivo, é ativar a lei da gratidão e fazer as minhas declarações e a meditação. Isso é primordial no meu dia. Se eu deixar de fazer a leitura, mesmo que seja pouca coisa, porque hoje eu tinha que ouvir o áudio, o livro, o poder do subconsciente. Está aqui, porque eu abri uma página aqui e li alguma coisa. Então, a minha meditação, declaração, ativar a lei da gratidão, isso é primordial que eu faço de manhã. Então, por exemplo, vamos lá agora às sete horas da manhã. Tem a live do Artuso, eu só escuto ela com fone de ouvido. e eu tenho atividade física. Eu tenho atividade física com o personal. Se eu deixar para fazer minha atividade física, tipo, depois do almoço ou à noite, cara, vai ser desafiante. Ontem eu estava olhando assim, cara, se fosse para eu treinar agora, eu estava lascado. Então, as coisas, por exemplo, chego lá na loja agora, a primeira coisa que eu tenho que fazer é enviar mensagens para fazer contato novo, disparar scripts, essas coisas que é um negócio assim, que são obrigações diárias que eu tenho que fazer, porque se eu deixar de fazer isso, pode ter certeza absoluta. as vendas, os contatos, os recrutamentos, vai lá para o chão. E muitas vezes, as pessoas deixam a vida nos levar, achando que toda hora vai chegar uma pessoa ali querendo produto, achar que toda hora vai querer chegar alguém ali para cadastrar, achar que toda hora, por exemplo, a gente, aqui nessa loja de baixo aqui, eu estou oportunizando um menino, porque a gente, como é uma casa, a ursa estava um pouco preocupada, de vez em quando entrava alguém aqui e tal, a gente pensou em arrumar um segurança e tal, aí que foi, cara, ao invés de arrumar um segurança, eu vou arrumar um menino para lavar a carro na porta, que dá uma renda, dá uma renda para a loja de 70, 60, 80, 100 reais por dia, dá uma renda de 70, 80, 100 reais para o menino, ele vai sair daqui satisfeito, vai ser o segurança na porta e dá entrega para o panfleto, então eu ensinando ele como é que ele ia praticar essas ações lá, vai descendo uma pessoa, a ursa teve uma ideia bacana de botar uma placa ali, porque qual que é o principal objetivo? Fazer o contato ali, trazer a pessoa aqui para dentro, lava o carro da pessoa, a pessoa está lá lavando, tem tempo de ela tomar nutrição, tem tempo de abrir o freezer, tudo é uma coisa puxando a outra, e eu ensinando ao menino, passa um carro assim devagarzinho, eu falo assim, vamos lavar aí, é a ação, a produtividade, as coisas que você tem que fazer, então esses detalhes de aprender, de fazer as coisas, tem que ser de manhã, porque no decorrer do dia as coisas vão acontecer, então aqueles detalhes, que é coisa chata para você fazer, você tem que fazer isso logo no início da manhã, porque se você deixar para fazer à tarde, quando sua energia vai diminuindo, vai diminuindo, então aí fica mais desafiante, porque a pessoa fala assim, vou chegar na loja agora, vou fazer limpeza, vou passar pano, não sei o que ela está, tem que fazer o mais importante, qual que é o mais importante, que eu falo, essa semana teve uma pessoa do meu time, que está abrindo uma loja nova, uma da online dela, eu falei assim, o que é o mais importante, e eu respeito, porque na minha cabeça também já foi assim muito tempo, a pessoa vai fazer estágio, o que é o mais importante que as pessoas pensam, a pessoa tem que vir para a minha cozinha para aprender, bater o shake, fazer a pizza, para mim, isso já foi eliminado na minha cabeça, a primeira coisa que a pessoa entra dentro da minha loja hoje, se quiser fazer estágio, é o marketing, e eu aprendi isso, obviamente com o tempo, e veio reforçar numa aula estupenda que o Marconcel deu agora, há poucos dias atrás, as pessoas levam a pessoa para dentro do seu espaço, para ensinar a fazer panqueca, ensinar a bater shake, isso aí, cara, isso é o de menos, o que adianta a pessoa aprender a fazer bater shake, se ela nunca vai aprender a fazer o marketing que é trazer as pessoas, então a primeira coisa que eu chego dentro da minha loja hoje, eu vou lá para a minha mesa e começo a disparar a script, é chato, é murrinha, dá uma baixa de energia, você fica ali, cutucando gente, às vezes um te responde, aí começa uma conversa com dois, com três, você fica ali duas, três horas, de vez em quando eu dou uma saída, uso a técnica do Pomodoro, vou ao banheiro, tomo um chá, tomo um café, mas é um chato, mas tem que fazer, cara, porque se a gente deixar esperar as coisas acontecerem, a nossa vida é feita de proatividade, e a proatividade é fazer isso, é fazer aquilo que você deixa de gostar, cara, por exemplo, uma atividade fica, você acha que eu, eu estou louco para ir lá para a academia, agora puxar ferro, e não sei o que, maravilhoso, cara, lógico, eu tenho que trabalhar a minha mente, mas você acha que eu sou apaixonado por isso? Vou todos os dias, você acha que eu, ali o Marco José falou comigo, cara, faça panturrilha, me ensinando algumas coisas sobre panturrilha, o que a panturrilha vai fazer no meu cérebro, evitar a demência, que é o segundo, cara, e aí, você acha que eu gosto de ficar 150 panturrilhas ali na escada? Lógico que é ruim, aí só que eu tenho que fazer as coisas ruins eu tenho que fazer de manhã, porque se eu deixar para fazer 150 panturrilhas na escada de noite, eu nunca vou fazer, então esse é o detalhe importante. Bom dia, Oi, posso falar, meu amor? Posso falar rapidinho? Já estou partindo aí, ouvindo vocês desde cedo, antes das, no período das seis horas, e assim, realmente, a distinção entre importante e urgente é algo que a gente tem que compreender, né? Então, o que é importante, o que é urgente? No começo, eu fiquei até um pouco perdida, assim, quanto a isso, mas o importante é aquilo que é essencial, que eu não posso deixar de fazer. E eu estou fazendo um curso de neurociência que aborda até as cores, por exemplo, quando você vai escrever, use ali o vermelho no seu caderno para mostrar as coisas essenciais, coisas que você não pode deixar de fazer. e é uma, é uma, é importante que você realize no seu pico ali de produtividade. Quando você diz manhã, o meu horário é manhã também, mas cada um tem um horário de produtividade, às vezes a pessoa tem à noite, então você faz no período que for melhor para você aquilo que é importante. e depois que vem as coisas urgentes. Gente, isso é fenomenal. Urgente, não, às vezes não é importante. Se alguém me mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, e a gente, às vezes, abre e quer responder aquelas pequenas coisinhas, a gente quer responder ali para ficar livre, mas aquilo toma o seu tempo, o tempo da sua produtividade com o que realmente importa. Eu não sei se foi nesse podcast, porque a gente vai misturando, porque a gente vai ouvir tantas coisas, mas graças a Deus todas as coisas muito produtivas, que ele fala a respeito disso, que se você tem o seu salário, recebe o seu salário, e o que que você faz primeiro? Tem que pagar as coisas importantes primeiro, e depois as coisas urgentes. O que que é aquilo que vai te trazer um retorno? E um dos livros que a gente tinha ouvido também, falou sobre isso, que é quando você tem um dinheiro para receber, você só tem duas opções, um, investir em seu negócio, e outra, comprar comida para os seus filhos. quando a gente pensa nisso, a gente quer comprar comida, porque a gente acha que aquilo é o essencial, a comida para o filho, mas ele falou que não, que se você depende do recurso, do desenvolvimento do seu trabalho, para que posteriormente você tenha mais renda, então o mais importante ali não é comprar comida para os filhos, é investir no trabalho, aí ele dá dicas, quando você não tem nada no armário, sua cozinha, você está assim, vivendo um momento que não tem recurso nenhum, leva seus filhos para comer na casa da avó, na casa da tia, sei lá, saia, mas invista no seu negócio, é um estranho, confuso, é estranho da gente pensar assim, diferente, mas é verdade, o importante é isso, é a gente gerar riqueza para um futuro, e não como diz o povo, comprar o almoço para vender a janta, aquela coisa muito imediatista, que muitas vezes a gente vive nessa urgência, vive só de urgência, de momentâneo, e não consegue construir um futuro, eu achei isso muito legal, o importante é o que tem que ser feito primeiro, mesmo que seja chato, como diz Magno aqui, e o chato, então você libera o chato, tudo que for chato, faz isso primeiro, para que depois você tenha tempo livre, e também você fica tão orgulhoso de si, que você desenvolve e desenrola os outros de forma mais fácil, mais agradável, e então é isso, minha contribuição é essa, meu povo, um beijo, vamos para onde? só dando um chute para o gol sobre importante e urgente, é o seguinte, tudo que nós deixamos de fazer que é importante, ele vai transformar em urgente depois, por exemplo, vou te dar um exemplo, para todos nós aqui, o ser humano em geral, se a gente deixa de praticar os contatos, as vendas, os relacionamentos, para aumentar os nossos poderes financeiros, que isso está ali de fazer todos os dias que é importante, a hora que chegar a fatura do cartão de crédito, ela vai sair do fato de importante para o gente, porque venceu o fator de crédito, você está sem o dinheiro, então, tudo que nós deixamos de fazer que é importante, ele vai se tornar gente, por exemplo, se a gente deixa de fazer um contato para trazer mais gente para dentro da loja, para fazer o marketing e o remarketing, vai chegar uma hora que o nosso espaço, nossa loja, vai diminuir o número de pessoas, o que é importante? Fazer o marketing e o remarketing todo dia, todos os dias quando eu chego aqui nessa loja de baixo, que eu vejo ali escrito no catálogo da ursa ali, N, que ela põe N na frente novo, todo dia tem novo aqui, a primeira pergunta que eu faço para a ursa, pegou o telefone? Porque se pegou o telefone, tem como você fazer o remarketing, aí é um marketing que você fez, que você pegou o telefone, que a pessoa pode ter passado aqui, entrou por causa da placa, por causa de um convite e o que aconteceu? Foi embora. Aí todo dia você tem que fazer novo. Quando você pega o telefone, você tem pessoas para você fazer o quê? O remarketing. Aí sim, aí as coisas começam a acontecer, mas se esperar, aí deixa de fazer isso, que é importante, e deixa as coisas acontecerem. Não, todo dia vai vir um novo, todo dia vai vir um novo, aí todo dia vem um novo, mas a sua loja nunca cresce. As vendas nossas lá em cima subiu por quê? Subiu por quê? Porque todo dia eu cutuco gente para fazer mentoria. Todo dia eu cutuco gente. Lá na academia, por exemplo, a gente fala com muitas pessoas, eu sempre falo isso com a Alessandra lá, a gente fala, a gente tem que falar com muitas pessoas e pouco. Só que lá na academia é muito repetitivo, poucas pessoas entram dentro da nossa loja. A Alessandra é boa de memória visual. Às vezes, uma pessoa que está lá, a Uça até às vezes me goza aqui na loja de baixo, porque eu conversei com a pessoa ontem e eu chego aqui hoje e falo assim, Uça, quem é aquela pessoa lá? Porque se for uma pessoa nova, eu já sento para falar de negócio, para falar de produto. Aí eu falo, Magno, você falou com essa pessoa ontem. Então, eu tenho que, eu estou aqui nas minhas declarações que eu tenho que melhorar minha memória visual. mas a Alessandra sempre ela é boa, ela vai lá e pufa um panfleto, arrasta, eu faço mentoria, venda. Então, esse detalhe é importante. É o que tem que fazer todo dia, cara, é o marketing, marketing. Dentro do nosso negócio, tem que fazer marketing todo dia. Dentro do negócio, serjão lá, que é frango, que é o trabalho de terapeuta que ele faz, tem que fazer marketing todo dia, porque senão vai chegar um momento que aquelas pessoas que adquiriam os frangos, um vai fechar, vai comprar de outro, os clientes dele, um vai passar para um outro terapeuta, tudo, se a gente deixar de fazer, por isso que a gente tem que ter ação diária todos os dias. Deixar os outros falarem também, né? Vamos para a Rode. Vamos fazer o fotinho, a fotinha. Muito bem, Claudinei, mais alguém para abrir as câmeras? No um. Três, dois, opa, peraí, a Neila acabou de abrir a câmera de novo. Três, dois, um. Registrado. Vamos para onde? Mais alguém vai querer falar, hein? Estou comentando um pouquinho aqui, né, nós estamos aqui no quarto item ainda, tem sete, nós vamos falar um por um aqui, né? O Pense no ganha-ganha. E isso é um, é uma coisa que promove um crescimento pessoal muito grande quando você interage com a pessoa, porque muitas vezes dentro do ganha-ganha, você está colocando uma habilidade que você tem para a pessoa aperfeiçoar aquilo que ela está buscando e que ela vai fazer a mesma coisa que você. Ou seja, o resultado que ela vai ter naquele momento vai ser, sim, maior do que o seu, porque você está fazendo a doação daquela informação para ela. E isso, a nível de neurociência, né, é uma coisa muito desafiadora para a mente humana, porque é como se você sentisse uma frustração de inferioridade quando isso acontece. E como trabalhar essa questão? Pensando lá na frente, né? Porque se aquela pessoa está fazendo a parte do ganha-ganha, ela está sendo justa com você, porque ela pegou uma informação sua, mas ela também tem a informação que você precisa. Mas você também precisa ter a humildade de chegar até ela e convencer, e muitas vezes, ela de dizer aquilo que ela sabe. O que é o convencimento? é aquele rapor que você faz de uma forma natural. E isso acontece na nossa rotina. Eu lembro que em 1997, eu trabalhava com lanche e um cliente chegou perguntando se eu não ensinava ele a fazer lanche. E eu coloquei ele dentro da minha cozinha. E ali, para os funcionários da época, nossa, isso era absurdo, onde já se viu, você vai ensinar aquilo que você faz. E realmente, de fato, o cara não tinha uma boa intenção, mas eu nunca tive pensando na má intenção dele. Eu sempre tive focado no meu melhor, ensinar aquilo que eu sabia. E essa pessoa, realmente, ele montou ali um outro lanche muito perto de mim. Ou seja, ele fez uma divulgação maravilhosa que eu não sabia fazer, que depois eu copiei dele, mas a história real daquilo que aconteceu foi que quando ele abriu, a divulgação dele foi tão forte que ele teve muitas pessoas, sim. Só que, por outro lado, ele não tinha a qualidade que eu tinha. seis meses depois, ele não existia mais e as pessoas que vieram experimentar o lanche dele ficaram com os clientes. Então, a troca, não é preciso você controlar o resultado que você vai ter da troca. O universo já vai te dar essa compensação naturalmente. Porque aí, a questão é, eu sei fazer, eu aprendi com quem, mas qual a capacidade que eu tenho que fazer de algo que realmente aconteça? E nem precisava ele não ter chegado a isso. porque se ele busca uma situação de informação administrativa, que foi o que ele não perguntou pra mim, ele só queria saber o que eu fazia de bom, mas ele esqueceu que dentro daquilo também existia a questão do controle financeiro. Talvez, se ele tivesse a humildade, chegar, cara, deu merda aquilo que eu fiz, desculpa o palavrão aí. O que eu posso fazer pra melhorar isso? Eu também ensinar a questão financeira pra ele, naquele momento, administrativa, na verdade, de fato, né? E aí, as coisas poderiam ter evoluído pra mim e pra ele. Mas a percepção, às vezes, é diferente, né? Eu pegar, não, eu só quero sugar uma informação. Por isso que a gente tem essa oportunidade do grupo, que cada um que tá aqui participando, cada um que tá ouvindo, tá pegando alguma coisa e em algum momento vai transbordar algo extraordinário na sua vida que você vai poder, sim, compartilhar ou se você tá omitindo algo que pode ensinar, consequentemente, a sua mente vai chegar uma hora e falar assim, cara, o que você tá fazendo aqui? Então, é preciso você também estar em ação criar esse movimento, né? Então, esse ganha-ganha é muito importante e cada vez que eu ofereço algo é porque eu estou capacitado pra aquilo e o outro vai ter uma informação que ele é capacitado pra que junte com aquilo que eu tenho e ambos transbordem dentro disso, né? Então, é muito legal a gente trazer esse pensamento aí do ganha-ganha, porque nós fazemos tudo o que fazemos por algum resultado. Ah, mas eu não tenho interesse nisso que eu estou fazendo. Tá querendo enganar a sua mente, porque é natural, se eu vou conversar com qualquer um de vocês aqui do grupo, eu tô sim com interesse pessoal, mesmo que seja aquela curiosidade de saber o que você vai. E dentro daquela curiosidade você vai passar informação valiosa se você aceitar conversar comigo, né? Assim como você tá colhendo de mim também. Por isso que é importante, eu mais aprendo do que ensino na maioria das vezes, porque eu tenho a percepção do entendimento, né? Que é o próximo passo aqui, que procurar entender o outro, né? Depois a si mesmo. Beijo no coração de vocês, vamos pra onde? Vamos começar a nossa rotina do dia, sete horas, passamos um dia extraordinário, tá na hora de entrar na outra sala, então, beijo no coração de vocês, quinta-feira a gente tá junto, aplicando teoria em ação. você que tá aí nos assistindo, não esqueça aí, ó, de dar um joinha, nos seguir, compartilha com mais pessoas, vem pra nossa comunidade, que realmente vai ser incrível. Então, beijo, turma, passamos um dia extraordinário, a gente se vê na quinta-feira. Gratidão, gratidão. Com Deus, querido. Deus abençoe-me. Gratidão, até quinta. Até quinta. Até quinta.